O Fabio Luciano jogou como zagueiro e sabe que aquilo ali é intencional, olha só a entrada que o jogador do Arsenal dá no Ronaldinho Gaúcho. Se o Ronaldinho Gaúcho está com o pé firme no chão, se ele está com o pé direito, olha só, ele não dá dois passos, ele não mira a bola, olha isso, a bola não está mais no pé do Ronaldinho Gaúcho. Eu não sei, isso acontece numa pelada, né, Vladimir, isso aí vira uma fórmula.